Amor, fé e esperança, mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite Amados, que a graça do Senhor Jesus esteja hoje e sempre em sua vida, amém? Convido você para mais uma mensagem da palavra do Senhor Deus. Vamos ler a Bíblia? Os pobres de espírito Amados, em Mateus capítulo 5 versículo 1 até o 3 diz a palavra de Deus E Jesus vendo a multidão subiu ao monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos E abrindo a sua boca os ensinava dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus Meus amigos e meus irmãos, irmãs Convido você que ainda não é um inscrito a se inscrever em nosso canal Acione o sino das notificações e deixe aquele like Compartilhe a mensagem com sua família, familiares e amigos E assim nós estaremos ampliando a divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Glória a Deus Meus amados e amigos, muitas das vezes as pessoas quando deixam as riquezas possuírem Acabam tornando-se autossuficientes E é justamente aí que começa um grande perigo na vida daquela pessoa Figuradamente na Bíblia a palavra rico indica uma pessoa orgulhosa E na passagem bíblica onde nós lemos Pobres de espírito Pobre ou humilde de acordo com a palavra do Senhor Significa uma pessoa que depende dos outros Que depende sempre de alguém Pobreza em espírito está relacionada a um sentimento de humildade Que nos leva a reconhecer o nosso estado de miséria espiritual E a condição de pecadores diante de Deus Meus amados, se procurarmos sermos pobres de espírito Aprenderemos a viver sempre dependentes da eterna misericórdia do Altíssimo Deus Como diz o pastor Maio Perman Um dos mais importantes educadores e escritores do início do movimento pentecostal Ele escreveu em um livro, em um de seus livros Que pessoas humildes são pessoas felizes Mas tristes são os orgulhosos de espírito Meus amados, o reino de Deus é para os pobres de espírito Os arrependidos de coração Eles serão bem-aventurados Ou seja, aqueles que desfrutam da glória divina Que é abençoado, que tem a felicidade eterna Amém? Que Deus abençoe você e sua família E eu convido nesse instante você Para que nós possamos fazer uma oração Você que está passando por problemas, dificuldades Todos nós passamos Mas um problema é que somente a graça de Deus Somente a intervenção de Deus É que pode resolver este problema Convido você a orar comigo Querido Deus e Eterno Pai Senhor, neste momento eu oro ao Senhor Eu oro a Ti por esta pessoa que nos assiste Por esta pessoa que acessou este vídeo Que acessou esta rede social Que acessou este canal no YouTube No Facebook e está ouvindo a Tua Palavra Senhor Deus, que o Senhor possa abençoá-la Esta vida, esta pessoa Eu não sei o vale que esta pessoa se encontra Eu não sei a dificuldade, o problema que ela está enfrentando Mas eu peço ao Senhor que o Senhor visite agora Se esta pessoa está em um hospital internado Está na UTI Desenganado dos médicos Está em casa Mas enfrentando um problema, dificuldade Talvez na justiça Talvez com um membro da família Uma doença Senhor, seja qual for o problema Que o Senhor visite agora Que o Senhor derrame a bênção da cura A bênção da solução Que o Senhor faça com que esta pessoa possa enxergar Uma luz, possa enxergar a vitória Possa ter fé, Senhor Deus, neste momento Eu ministro a Tua bênção sobre a vida deste lar Deste casal Desta família de modo geral Que o Senhor Deus traga salvação Traga paz Que onde houver a guerra Que o Senhor entre com a paz Onde houver a morte Que o Senhor entre com a vida Onde houver a doença Que o Senhor entre com a cura E assim, meu Senhor Nós te oramos Em nome de Jesus Amém Deus abençoe o seu coração para sempre Se você gostou do vídeo Compartilhe para mais pessoas E até a próxima Amém